O programa Instituição Amiga do Empreendedor é um programa do MEC que a FEI ajudou a construir, a conceber e a planejar para que ele pudesse ser um programa de política pública acessível a todas as instituições de ensino superior no Brasil. Temos hoje a convicção de que temos um produto que é de grande valia, de grande colaboração, tanto na educação quanto na questão social, da inclusão social. Nossa meta é que cheguemos até o final de 2018 com 500 instituições de ensino entre universidades, centros universitários e faculdades engajadas nesse programa. Com esse programa nós teremos então 500 espaços do empreendedor, quer sejam eles empreendedores por uma necessidade circunstancial ou quer sejam aqueles que realmente querem desenvolver atividades em que eles possam, com o seu empreendedorismo, ter contribuição positiva para a sociedade. Eu enxerguei no programa uma forma de potencializar esse alcance. É legal ver dentro de uma universidade que tem tantos anos de tradição, trazer uma coisa tão inovadora. A FEI tem como tripé de formação o empreendedorismo, a sustentabilidade e a inovação. E em função dessa característica institucional e a experiência que nós possuímos na área de empreendedorismo, nós fomos convidados a compor esse comitê no Ministério da Educação para que pudéssemos fazer uma contribuição ampla em âmbito nacional, levando as nossas competências, experiências e, na verdade, conhecimento sobre empreendedorismo para que os alunos e professores pudessem abrir suas portas para receber micro e pequenos empreendedores. A FEI é uma instituição muito bem estruturada, muito bem organizada, que já vem trabalhando com o empreendedorismo. Então, a FEI significa para nós um avaliador. Aquilo que nós estamos fazendo já foi testado na FEI, já tem algum histórico de contribuição. Então, nós vamos trabalhando juntos para que o programa seja cada vez mais aperfeiçoado. Agradecemos muito à FEI essa parceria que tem feito conosco e se transformar nesse laboratório com o qual nós vamos aperfeiçoando o nosso programa. Para o ano que vem, esperamos que, com a adesão das universidades, que é o poder multiplicador disso, a gente vai conseguir alcançar uma boa parte. Obviamente, a FEI, pelo nome reconhecido no mercado, ela é um importante parceiro, primeiro, para dar credibilidade ao programa e, segundo, para ajudar na liderança desse modelo piloto de uma instituição que já faz isso muito bem e que possa servir de guia para as outras instituições que vão participar do programa. Então, os alunos da FEI, por intermédio das empresas juniores, vão poder exercer a sua cidadania e aprender sobre a economia, sobre a sociedade e sobre o microempreendedor.